Quero dedicar um ano de 2023 com muita saúde e felicidade para todos os meus fãs de Youtube e Sarmaker, com a vossa Beatriz Tugamontas, aqui vai, espero que gostem para os corações apaixonantes, vamos lá, como é o meu coração, ainda não conheço a paixão somente, hei-te conhecer. O que eu faço, meu amor, pra ter você? Estou morrendo de saudade e quero te ver. Minha vida sem você não tem razão, está difícil conviver com a solidão. Meu bem, eu faço qualquer coisa pra te ver, eu não consigo ficar sem você. Se você voltar, quero te abraçar, quero ser feliz de novo. Se você voltar, quero te beijar, quero ser feliz de novo. Simbora, é da lasqueira, música boa e linda, passa que a vossa Beatriz Tugamontas, aqui vai, deixem o vosso like, comentem no meu canal de Youtube, venham-me ajudar a crescer. O que eu faço, meu amor, pra ter você? Estou morrendo de saudade e quero ter você. Minha vida sem você não tem razão, está difícil conviver com a solidão. Meu bem, eu faço qualquer coisa pra te ver, eu não consigo ficar sem você. Meu coração já não suporta tanta dor, estou carente, independente desse amor. Se você voltar, quero te abraçar, quero ser feliz de novo Se você voltar, quero te beijar, quero ser feliz de novo Se você voltar, quero te abraçar, quero ser feliz de novo Se você voltar Bom ano para todos Eu amo vocês, meus pais